e olha meus queridos nesse período de Tots você precisa garantir essas cartas em tem alguns objetivos excelentes SBCs muito bons e hoje nós vamos fazer um review aí de tudo que nós temos aí no FIFA 22 Opa eu sou Regis seja bem-vindo ao canal Cola e games onde é que nós temos vídeos todos os dias trazendo tudo que você quer saber sobre o FIFA 22 então bora e se você quiser comprar coisa aproveita aí busca com as preços atualizados super desconto é só chamar no WhatsApp e também seguir lá no Instagram o rapaziada então nós vamos começar aqui pela aba de objetivos onde nós temos aqui vários jogadores entre eles Chesk fábricas tá rapaziada que é um jogador aí 33 né não é tão bom no que diz respeito a pintas e perna ruim mas em relação a dedicação ao jogador né ele tem boas estéticas também é a dedicação não é boa né o jogador que é média-média ele fica naturalmente no meio-campo mas nos atributos por ser de graça é uma cartinha interessante né fim de uma era aí do fábricas tem bastante condução é um jogador que tem um passe absurdo e aí você dá uma bufadinha nele ali na parte do ritmo do peixe ou da defesa né vai depender da onde você quer utilizar aí o chesk fábricas né eu eu gostei muito do da carreira do fábricas né sempre foi um jogador zaço aí eu acho que como tá por objetivo seria interessante a gente fazer né vocês fazerem também para botar no time de vocês se for jogar com ele na meiuca eu recomendo o que vocês coloca em sombra tá porque aí vai melhorar muito ali o peixe melhora muito a parte defensiva dele ele já tem passe ele já tem drible então é um baita jogador mas aí você coloca ele ali de segundo homem do meio-campo até terceiro sem cobrar muito que ele defenda o ataque né porque não adianta jogador que é média média naturalmente ele vai se movimentar aí rapaziada na direção e ficar ali no meio-campo ele fica ali na meia cancha ele não vai muito né nem para frente nem nem para defesa então vocês têm que ter em mente que que essa movimentação aí vai acontecer tá bom então vamos lá rapaziada esse é o primeiro fábricas baita opção vocês têm que fazer outra ele né o Juan mata né que tá saindo aí do United agora e essa carta do mata aqui é muito boa apesar dele ter três de pé ruim que atrapalha um pouco ele tem quatro de fintas né que isso é bastante interessante ele também é média média mas para o meia tá ok ele vai ficar na meiuca ali ele vai arrumar o jogo não pisa muito na área não volta muito vai ficar na região do meio-campo ele ele é um jovem que beleza em que beleza mas ele é um jogador aí rapaziada que tem bastante qualidade né vamos esperar voltar aos servidores daí então beleza servidores né rapaziada em dia de champions finals aí é bem complicado a gente começa começa a cair de tudo quanto é jeito mas o Juan mata aí como eu falei está nos objetivos outros as estratos deles são muito boas tá principalmente porque ele é um jogador que tem bastante equilíbrio né para jogar no meio ali por ser baixinho ele é liso né ele tem o body type short and lean né que aquele cara que é baixinho e é magro né ele também tem ali muitas qualidades né como por exemplo a treat de finesse shot que é bastante interessante vamos voltar aqui para ele voltar e olhando os atributos dele rapaziada ele é rápido na aceleração não tem tanto pique mas tem boa finalização com 99 de posicionamento no ataque os passes é absurdo a condução é absurda tem fôlego então é uma carta bastante completa eu colocaria caçador nele para dar um foco bastante grande aí no final do pique nas finalizações aí eu acredito que ele joga como meia ou como segundo atacante tá é uma baita opção eu acho que vocês não podem perder a chance de fazer esses dois objetivos e aí sobre os desafios de montagem de elenco nós temos aí a dois caras que chegaram recentemente tá bom e eu quero falar sobre esses caras aí com vocês o primeiro é o de Maria né de Maria rapaziada a carta dele é absurda tá é absurda é muito boa carta do de Maria se você olha o quesito status né porque ele é um jogador ali que é rápido tem finalização tem passe tem drible é completo só que eu acho que tá um pouco cara porque além de apesar dele ter cinco de fintas e tem três de pé ruim né então muitas vezes você vai precisar tomar alguma decisão ali e não vai dar certo tá tudo bem que os cinco estrelas de finta faz uma diferença mas eu acho que pelo preço dá para dá para garimpar melhores opções aí tá eu acho que que 400 tá tá um pouquinho caro para o de Maria apesar dele ser muito bom e quem fez ele aí eu colocaria falcão como estilo de entrosamento tá acho que falcão para ele aí seria muito bom gosto da carta carta é muito boa em estética mas me preocupa um pouco três de pé ruim porque muitas vezes lá na frente você tomar decisão dá um passo finalizar e isso atrapalha e o outro rapaziada é o Insigne né o nosso lorenzo Insigne o de Maria 400k o nosso querido Insigne que saiu aí ontem via SBC ele tá bem mais barato em sineta por 200k e a carta dele é um absurdo 5 de fintas 4 de pé ruim ele é baixinho né alta para ataque média para defesa o body type dele é único então ele é liso além disso ele tem a característica do flair tem finesse shot tem trivela então vou falar para vocês é uma carta absurda tá é muito muito boa se olhar os atributos dele quase 99 de peixe finalização muito boa o passe dele é muito bom passe curto lançamento visão é absurdo a condição dele sem comentários 97 agilidade 99 de equilíbrio e tem fôlego essa carta dele é muito completa tá eu colocaria nele ali atirador que eu acho que que arrebenta com tudo que melhora finalização vai melhorar um pouquinho impulsão e o que não tem de drible vai para 99 é absurdo por 200k tá de graça se encaixar no seu time coloca 5 de fintas perfeito 4 de pé ruim ajuda demais né lembrando que o ensino ele é quatro quatro né mas aí nessa cartinha dele aí ele teve esse upgrade aí nessa carta é premium dele aí que é muito boa então rapaziada recomendo o ensino beleza coloca aí no campo de comentários você fez algum desses sbc também deixa o like se inscreve no canal ative o sininho e segue já nas redes sociais aí twitter e instagram beleza meus queridos obrigado pela companhia de todos tamo junto grande abraço fui